Vamos todos agora cantar Amigo Flávio ainda me lembro Quando vinhas para a capital Aqui lançar seu novo disco Era de novo sucesso total Com corpial mais sangue latino Há muito tempo ainda era menino Eu ouvi o Sebastião lhe anunciar Corpo e alma, cartinha linda Cartinha linda, por favor, vá logo Leva um recado pra quem mora lá Diga que ainda não chegou a hora Mas que um dia as coisas vão mudar Vamos todos agora cantar Com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Com o passar do tempo Novos sucessos eu vi chegar Ouvindo no JM O amigo Cleiton a cantar Vou te levar Vou te levar amor Comigo aonde eu for Em meu barco navegar Vamos todos agora cantar Com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Era sucesso e mais sucessos Que eles foram gravando Hoje vejo o povo nos bailes Em voz alta com eles cantando Casar não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namoro O meu negócio é namorar Estou quase morrendo de saudade Da minha namorada que sumiu O amigo Cleiton tá morrendo de saudade Da namorada dele que sumiu Vamos todos agora cantar Vamos todos agora cantar Com essa música homenagear Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar Flávio e Cleiton do Terceiro e JM Que são sucesso em todo lugar E a minha namorada que sumiu Que são sucesso em todo lugar